O Superior Tribunal de Justiça mantém nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Em novembro, Sérgio Camargo foi nomeado para a presidência da Fundação Palmares vinculada ao Ministério do Turismo. Mas o Tribunal Regional Federal da Quinta Região suspendeu o ato, com o fundamento de que ele contraria as diretrizes da Fundação, porque Sérgio Camargo tinha vários conteúdos em redes sociais de ideias opostas às diretrizes da Fundação. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, havia suspendido essa decisão. E a Defensoria Pública da União apresentou recurso à corte, alegando que, apesar da garantia constitucional de liberdade de manifestação e de pensamento, a indicação de um gestor que apresenta ideais absolutamente contrários aos princípios básicos defendidos pela instituição caracterizaria desvio de finalidade. Mas a Corte Especial do STJ entendeu que impedir Sérgio Camargo de presidir a Fundação Palmares, com base em manifestações nas redes sociais, é indevido juízo de valor do ato administrativo. Foi destacado ainda que a nomeação de livre escolha do presidente da República preencheu todos os requisitos legais. E há no processo documentos que demonstram a aptidão do presidente da Fundação. A Corte Especial do STJ, ministro João Otávio de Noronha,